Alô, pastões aí, alô, Patrícia Costa, vim se der, alô, como você vai aí, Patrícia? É isso mesmo, só vem cá, uma coisa, um pouquinho, vai, vai Vou contar para vocês, o fato que aconteceu Eis o Espírito, eis aí os céus A glória de Deus, vai me aparecer Os alíeus filhos, os alíeus filhos Os serafins voar, voar Os alíeus filhos, os alíeus filhos Os alíeus filhos, os serafins voar Vai voar, vai voar, vai voar Ali naquele lugar Vai voar, vai voar, vai voar Ali naquele lugar Vai voar, vai voar Vai voar, ali naquele lugar No homem que morreu o rei o rei ele viu o Senhor assentado no seu trono dominou o seminário de anjos em conta do seu trono e a glória de Deus a ele amareceu o rei 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 Amém!